O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá meus amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos, que Jesus abençoe a todos vocês. Está começando mais um Atualidade Espírita, um programa do oitavo Conselho Espírita de Unificação. Bom, hoje nós vamos dar sequência a um programa que nós iniciamos aí no mês passado, sobre o tema O Homem de Bem. Nós estamos aqui, nós propomos ao doutor José Henrique que continuássemos aqui com o mesmo tema, então estamos iniciando hoje esse segundo programa, O Homem de Bem 2, com o doutor José Henrique. Doutor, muito obrigado pela sua presença, por ter mais uma vez aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo. Um bom dia a todos, estamos aqui retornando mais uma vez para falarmos sobre esta doutrina. e fizemos essa proposta ao nosso querido Sandro e os telespectadores, obviamente, vão fruir sobre esse estudo, de nós estendermos o nosso trabalho, o nosso estudo, sobre esse assunto de capital importância. Porque o Homem de Bem é o homem que se aproxima de Deus, o Homem de Bem é aquele que já está, de uma certa forma, seguindo ou buscando as leis de Deus, está buscando a sua plenitude. É o caminho que chamamos de iluminação ou autoiluminação, poderíamos assim dizer. Então, isso é muito importante, porque é um assunto muito vasto, o que é o homem de bem? A simples proposta de nos tornarmos homens de bem, já estamos sendo homens de bem. Embora haja os desvios, os escorregões, as derrapagens morais, que são comuns para seres condicionados nos erros. Porque vamos pensar aqui, né Sandro e queridos espectadores, quantos erros nós cometemos e repetimos ao longo do que chamamos de périplo reencarnatório ou a esteira reencarnatória. Por isso, somos condicionados. Os erros estão condicionados. Então, o nosso trabalho é árduo, é de descondicionamento. Joana de Ângeles usa um termo bem interessante, a desimpregnação, porque o erro está impregnado em nós. Então, por isso, houve essa proposta, para a gente dar sequência nesse segundo programa, para falarmos desse assunto tão complexo e tão vasto, que é se tornar um homem de bem. Então, vamos lá. O homem de bem é o que faz a outrem tudo o que desejaria que lhe fizessem? A grande proposta do Cristo, né? Se a gente fizesse isso, as nossas condutas, as nossas falas seriam diferentes. Então, a gente tem que sempre pensar nisso, né? Fazer ao próximo o que a gente gostaria que o próximo nos fizesse. Então, quando a gente magoa, ofende o próximo, através da nossa agressividade, nós deveríamos pensar antes, que é muito difícil, por isso eu acabei de dizer que somos condicionados nos erros. Mas se a gente pensasse antes, será que eu gostaria que o outro fizesse isso comigo? Então, é uma reflexão bem interessante, que nós vamos adquirindo esse valor aos poucos. Nós vamos nos moderando. Paulo, interessante, tem uma fala que ele nos traz na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, eu guardei, ele diz que Deus não nos deu o sentimento de temor, mas sim de fortaleza, de amor e de moderação. Então, nós temos esse poder de moderarmos as nossas atitudes mediante a reflexão. Então, será que eu gostaria que o outro fizesse isso comigo, proferisse estas palavras tão espinhosas a meu respeito? Então, aí vamos nos tornando lentamente criaturas mais moderadas, entendendo que a gente gostaria que o outro fizesse conosco, tomassem as atitudes mais benignas, mais saudáveis, mais sublimes, mais delicadas. E se a gente quer isso, por que não fazer isso com o próximo? Então, isso é muito complicado quando estamos diante do outro. Tem um ditado que diz que o outro não nos contraria, o outro nos complementa. Se nós tivermos esta visão de aprender com o outro e não querer impor ao outro a nossa vontade, nosso querer, o nosso lado despótico de imposição, para que o outro aprenda as lições que eu estou regrando, como leis maiores, que eu tenho padrão de poder, então tudo tem que partir de mim, olha como nós temos que mudar esse padrão de poder. E tem, inclusive, algumas profissões e cargos que conferem a criatura para que ela estimule cada vez mais esse padrão de poder, de dominar, de subjugar o outro. Então, temos que pensar sobre isso. Antes de tomar uma atitude, a gente gostaria que o outro fizesse isso conosco. É um grande exercício para todos nós. E eu acho que é interessante, pegando aí um gancho, não querendo fugir do assunto, eu acho importante que a gente comece de alguma maneira, mesmo que a gente não tenha tanta vontade, não esperar que a perfeição se aproxime de nós, digamos assim. Porque eu me lembro que, quando eu retornei, depois de um período à doutrina espírita, eu retornei ao trabalho, por assim dizer, depois de um período viajando, estudando, eu não me sentia muito preparado. E aí o Chico Sena, foi uma pessoa que chegou para mim e falou assim, mas você acha que algum dia você vai estar preparado? Quando você vai achar que está preparado para retomar, para reiniciar? Quer dizer, aquilo ali me tocou fundo porque era necessário dar o primeiro passo. mesmo que você ache que não esteja preparado ou que não tenha condições de fazer. Então, essa tomada, essa retomada, esse fazer o bem ao próximo, esse desejo de passar ao próximo aquilo que a gente gostaria que nos fizessem, eu acho que tem que ser, mesmo que a gente não se sinta tão bem preparado para isso, mas o primeiro passo é importante para dar essa caminhada. É o exercício. Essa caminhada. É o livre-arbítrio. A gente não tem que esperar resultados. Isso. Tem que fazer. Isso. Isso aí. Bom, o homem de bem tem fé no futuro, sabe que nada acontece sem a permissão de Deus? É, isso é importantíssimo. O homem de bem, principalmente para nós espíritas, que cremos na reencarnação, essa fé no futuro, a partir do momento do estudo sério, compacto da doutrina espírita, vai gerando em nós essa certeza. Eu gosto sempre de citar que Deus também nos dá cerebralmente essa condição, porque nós temos um lado cerebral, chamado córtex singular do anterior, que interpreta, entende e racionaliza esse futuro. E isso vai desenvolvendo a fé. É o que chamamos a fé raciocinada. A fé raciocinada, que é do espírito, ela se expressa nessa organização física. Isso vai determinar as nossas decisões. Por quê? Elas são baseadas em recompensas que elas trarão. Há uma informação à mente e uma vantagem, em curto prazo. Então, essa estrutura cerebral antecipa prazeres. Então, a partir do momento que eu entendo isto, eu já estou começando a ter um prazer, uma recompensa, que cada vez mais vai se avolumando e vai se transformando numa fé mesmo, robusta, inquebrantável, junto com a esperança, daquilo que vamos alcançar, entendendo que tudo passa, tudo é permissão de Deus. Aí nós vamos cair lá na lei de justiça que falamos. Tudo é justo dentro da lei de Deus. Vamos ter fome de justiça. Queremos mais, como Jesus falou. Bem-aventurados os que têm fome de justiça. Então, isso tudo é um processo que vai sendo alavancado por nós, por essa racionalização do entendimento, do que nos aguarda. Isso vai nos dando cada vez mais forças. Vamos nos robustecendo, nos fortalecendo neste caminho. Porque eu sei que chegarei lá. É igual um planejamento que você faz para qualquer situação na vida. Você tem que terminar aquele projeto. Então, você se empenha a um empenho pessoal para que você possa terminar aquele projeto. Você sabe que você vai chegar ao fim. É igual preparar uma palestra, que você acabou de dizer aí. Então, isso psiquicamente, espiritualmente, também vai acontecendo. Nós vamos perseverando, vamos lutando, vamos ganhando experiência, vamos nos recondicionando em novos projetos, a fé vai se avolumando, a certeza, a convicção. E nesse meio caminho, meu amigo, nós vamos ter os escorregões naturais, as adversidades, as vicissitudes, os infortúnios, que são naturais para as nossas provas, para os nossos processos expiatórios, mas aí nós vamos estar muito mais fortalecidos para o enfrentamento dessas provas. Por quê? Nós estamos com um grande combustível, que você acabou de citar aí, uma palavrinha fantástica de duas letras, a fé. Então, em virtude disso, o homem de bem, ele sabe que as dores são provas ou expiações e as aceita sem reclamação, não é isso? Sem murmurar. É, como isso é importante, não é? Eu queria fazer esta citação, não é? Porque isso, inclusive, está dentro da minha área, não é? A área da medicina. Como a gente reclama, não é, companheiro? Porque o que é a reclamação? Você falou aí, o murmurar. É quando as coisas não funcionam da nossa forma. Nós queremos que a vida seja um grande tapete vermelho que vai se desenrolando para a gente passar. E aí, temos os aplausos. Todo mundo nos aplaudia. Olha o padrão de poder aí. Olha o ego, que a Joana chama de ego escravocrata. É o ego que escraviza-nos. Porque a gente quer que tudo funcione da nossa forma. E a vida não funciona. Então, vem os desajustes. Vem os desajustes naturais para que a gente possa compreender e não reclamar. Que é o que a gente faz constantemente quando as coisas não funcionam do nosso jeito. Se nós tivéssemos uma microcâmera dentro do nosso corpo, nós ficaríamos apalermados, atoleimados, como dizem os amigos espirituais, de ver o quão é nefasto o momento que estamos reclamando, os hormônios que estamos elaborando, principalmente os hormônios do estresse, que vão causar profundos danos na arquitetura celular. Ativando o aplicativo que chama-se o código genético, na eclosão de doenças que estão lá predispostas, que trazemos de existências anteriores. Então, temos que estar alertas sobre isso, reclamar menos e agradecer mais. Vamos moldando o nosso ego às condições da vida e não a vida se adaptando ao nosso ego. Quando entendermos isso, vamos agradecer mais. Paulo diz isso, na Carta aos Tessalonicenses, em tudo dá graças. porque quando agradecemos, que é um sentimento de submissão às leis do Pai, obrigado, meu Pai, por este momento, que nada acontece sem a sua permissão, nós vamos abrandando as nossas dores. Os Espíritos dizem nós vamos amainando os travos da expiação. As expiações serão menos dolorosas, as provas serão menos dolorosas. Então, nós temos que treinar isto, porque estamos sempre sendo açoitados e vergastados por aquilo que nós não aceitamos. É a vida como ela se apresenta. São as pessoas como elas se apresentam. Mas, por conta delas serem opositoras à nossa forma de ser, nós estamos sempre a reclamar. Então, reclamamos do Pai, da Mãe, da família, da sociedade, do trabalho, do salário, da política, do mundo, e reclamamos até de Deus. Então, nós vamos causar profundas alterações e danos na nossa organização celular, fazendo com isto uma eclosão de enfermidades que estão lá guardadas, ou outras que vamos adquirir. Porque nem sempre as enfermidades estão íncitas na lei de causa-efeito do passado remoto. Muitas enfermidades estão íncitas na lei de causa-efeito da vida atual e não do passado remoto. É aquilo que adquirimos fruto de nossas escolhas. Então, esse é fundamental, esse trabalho de autoaceitação e não de reclamação. E olha como a gente escuta a reclamação, né? Meu Deus! A gente vai à rua, as pessoas só estão reclamando. Se elas entendessem que isso está gerando, facultando uma doença, uma enfermidade, elas, certamente, elas refreariam esse processo altamente danoso que é a reclamação, a murmuração. A incitação da raiva, do ódio, né? E é isso que a gente está vendo aqui atualmente, né? A grande mídia, né? Tentando passar, mesmo que inconsciente isso, eu não acredito que seja consciente, né? Mas martelando em cima de certos fatos, passando a raiva, o ódio, disseminando isso aí nas redes sociais, a gente vê isso aí o tempo todo. E aí, Sandro, que é inconsciente para a nossa condição, consciencial, é consciente para o espírito. O que chamamos de inconsciente é consciente para o espírito. Porque a zona espiritual é a zona do inconsciente. Verdade. Perfeito? E aí, esse inconsciente vai derramar no consciente aquilo que o consciente precisa receber. Para que nós possamos minimamente, ou homeopaticamente, como eu costumo dizer, resolver essas questões que são trazidas pelo inconsciente, para que a consciência possa resolver. A consciência, ela corresponde mais ou menos em torno de 5% da nossa condição. 95% em verdade são trabalhados pelo inconsciente. Então, é uma filtragem. Não podemos trabalhar todo o inconsciente. Até porque tem muitas situações que estão lá encravadas no inconsciente passado, em existência anterior, para resolvermos numa outra encarnação. Então, o processo encarnatório é um processo homeopático. Vamos resolvendo gradativamente. Agora, buscando, voltando a falar um pouco de doença, só uma informação. Dentro da minha vida pessoal, uma médica uma vez falou comigo, falou, não, a sua asma estava adormecida, algo disparou essa asma aí. E o que o senhor estava colocando para nós é a mesma coisa, as doenças ficam armazenadas ali num cantinho e algo dispara. Esse momento de raiva, de ódio, esse sentimento negativo, pode disparar muitas dessas doenças. Não só as doenças que trazemos no campo das predisposições, das nossas tendências, como doenças que vamos adquirir. Nem tudo que desenvolvemos está ligado à vida passada. Pode estar ligado à vida atual. Você citou aí a asma, os processos alérgicos, são processos de hipersensibilidade. E você pode reparar claramente que os asmáticos, os alérgicos, são criaturas emocionalmente hipersensíveis. Porque a hipersensibilidade orgânica tem uma ligação com a hipersensibilidade espiritual, psíquica da criatura. Não tem como hoje você separar. A medicina está se encaminhando para essa visão totalitária, para essa visão holística. Corpo, mente e espírito estão interligados. O que acontece no corpo tem a regência do espírito. O que acontece muitas vezes no espírito também tem os fatores poderosos da matéria que interferem no espírito. Nesse conjunto eletrônico que chamamos assim, que é o espírito, a mente, o perespírito de permeio também e o corpo físico. É assim que tudo funciona. Perfeito. Bom, vamos fazer aqui um pequeno intervalo e já voltamos falando sobre o homem de bem. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TVZoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br A sua notícia na internet. Nogueira Plantas A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama? Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas Rua Dom João VI 475 no Cônigo 2528 3030 Ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. É quando nos tornamos mais realistas menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. Bom, meus irmãos, estamos de volta falando sobre o homem de bem com o doutor José Henrique. Bom, Paulo de Tarso na epístola aos filipenses ele fala fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. A gente terminou o bloco falando exatamente disso. Qual o significado dessa frase aqui de Paulo? É, ô Sandro, exatamente o que foi dito aqui, né? A gente não tem que se queixar, reclamar, lamentar, lamurear. A gente tem que aceitar a vida como ela se apresenta. A vida não tem que se moldar à nossa forma de ser. Nós é que temos que nos moldar à vida. E aceitar as adversidades, nem tudo funciona do nosso jeito. Aquele velho ditado, ah, eu não sou daqui, a gente escuta muito isso, até entre alguns irmãos espíritas. Ah, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Não, você está no planeta certo, na encarnação certa, até porque você escolheu isso. E não tem que reclamar. Ah, se o barulho da moto incomoda, o burburinho da humanidade incomoda, do povo, a agressividade, a falta de educação, vamos entender isso como uma experiência para trabalharmos os valores morais, a paciência, a resignação, a tolerância, sem se queixar. E como diz Paulo aos filipenses, se também não entrais em contendas. Qual é a grande contenda? É dentro da gente. Quando a gente está reclamando das coisas, a gente está numa contenda. porque aquilo está contrariando o nosso ego, que é a nossa forma de ser, nossas regras, nossas leis, o meu padrão de poder. Entendeu? Então, nós não temos que entrar em contendas, temos que ser mais flexíveis, mais tolerantes, aceitar mais as coisas, entender que esse momento turbulento, confuso, essa balbúrdia, ela é necessária para quê? Para a gente exercitar o autocontrole. Aí nós temos técnicas, vamos orar nesse momento, fechar os olhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente está bloqueando aquele quiasma óptico, a glândula pineal vai estar trabalhando mais. Por isso, quando a gente ora e medita, a gente ou faz com os olhos fechados. Isso é muito interessante, tem um aspecto científico sobre isso. Então, vamos trabalhar o autocontrole. É o que nos cabe fazer. Nós não podemos mudar o mundo, nós podemos mudar a nós mesmos. O mundo está muito distante da nossa capacidade de resolvê-lo, mas a gente pode se resolver. E se cada um fizer este papel, nós estaremos resolvendo o problema do mundo. Não é? Na verdade? Verdade. Então, é isso aí, o caminho é esse. Então, o homem de bem faz o bem pelo bem sem esperar retribuição nenhuma, né? É, isso é tão difícil. É aquele que já está fazendo o bem porque ele vive esse momento do bem. Então, já é da natureza da criatura. Ele já foi condicionado no bem, por isso o nosso papel. A gente tem que se descondicionar dos erros para se condicionar nos acertos. no bem. Que aí já vai ser uma coisa natural. Eu não preciso pensar que vou amar. Eu já amo. Porque isso já é da minha natureza. Já é uma conquista minha. Então, já faço o bem pelo bem. Assim, também, não fico esperando o bem dos outros. Isso é interessante porque é algo muito comum. É o que chamamos de expectativa, que é uma doença. Tem um autor da psicologia, que eu gosto muito, da França, Jean-Yves Leloux, ele fala da normose da expectativa. O que é a normose? É a patologia da normalidade. É algo que já é consensual, já virou uma norma que já virou um hábito. Então, todo mundo fica esperando ser amado. Todo mundo fica esperando receber do outro. Então, ele chama isso de normose da expectativa. A gente espera a esposa ideal, as mulheres esperam o marido ideal, a gente espera um governo ideal, a gente espera um filho ideal, e esquecemos que não temos que esperar nada disso. Nós temos que, em verdade, receber o homem real, o filho real, o governo real, aquilo que a gente está vivendo sem murmurar, sem se queixar. Então, a gente não tem que criar expectativas. E a grande expectativa que nós criamos é sermos amados, quando temos que amar, e não esperar do outro que o outro nos ame. Muitas vezes ele não nos ama, e temos que respeitar isso. Eu costumo dizer, Sandra, que o amigo que nos abandona é porque não é amigo. O parceiro que se separa da gente, seja a esposa ou seja o marido, é porque não nos ama. Então, por que a gente vai forçar e ficar esperando que a criatura nos ame? É a exigência do nosso ego. Então, isso é uma normose, é uma patologia da normalidade ficar esperando do outro. Então, temos que fazer simplesmente por fazer e criar esse condicionamento, fazermos o bem pelo bem. Então, seria o homem de bem, na verdade, ele pensa sempre nos outros antes de pensar em si e é o contrário do egoísta. Ah, isso é muito difícil, não é? É a gente pensar nos outros. Primeiramente, a gente pensa nos nossos interesses. Aliás, esse é o grande obstáculo, o livro dos Espíritos fala sobre isso. O grande obstáculo nosso são os nossos interesses pessoais, a visão do egoísta, do egocentrista, do ególatra, de a sua imagem está em primeiro lugar, os meus interesses pessoais. E quando a gente começa a abrir um campo para olhar o outro, aí entra a caridade, a lídima caridade, ou seja, começar a olhar o outro como o outro e não como a extensão de nós mesmos, coisa que normalmente a gente faz. A gente vê no outro a nossa imagem, quando a gente tem que ver o outro como o outro. Então a partir do momento que eu começo a olhar para o outro, por isso fora da caridade não há salvação, eu começo a se desprender do meu eu, das minhas exigências pessoais. Vou abrindo mão das minhas crenças, dos meus valores, que eu considero ainda como inamovíveis, inabaláveis. Esse é o ego. então esse desprendimento, esse soltar essas cadeias é a libertação, porque estamos presos em quê? Estamos presos no nosso ego. Essa é a grande prisão. São núcleos fechados, restritivos. André Luiz chama de circuito fechado, é o ensimesmamento, eu estou ensimesmado, ou seja, o meu eu em primeiro lugar. Segundo lugar, o meu eu. Terceiro lugar, o meu eu e sempre será o meu eu. Aí vem a vida e te mostra que não é assim que funciona, você desaba. Aí vem o processo depressivo que está aí, a culpa, o sentimento de incapacidade, porque você sempre se autopromoveu. Então, o caminho para a cura, inclusive dos processos depressivos, para aqueles que conseguem, é olhar o outro. Porque a partir do momento que eu olho o outro, eu vou me desprendendo dos meus valores pessoais, dos meus interesses pessoais. Veja que caminho maravilhoso. Esse é o homem de bem. Qual é a razão psicológica do homem de bem respeitar as convicções alheias? Exatamente isso que foi dito. Porque a partir do momento que eu respeito o outro, o outro não é a extensão da minha imagem. O outro é o outro. E aí, então, nós começamos a aprender com o outro. Ele é um grande instrutor. Volto a dizer o que eu já afirmei agora há pouco. O outro não é o adversário, o outro não é o opositor, o outro é o complemento. Então, temos que estar atentos a isso. A gente aprende com uma ínfima criatura, com subalterno, com uma pessoa humilde. Eu tenho uma história antiga aqui em Friburgo, que nos foi contada, diz que um companheiro nosso saiu para passar o feriado fora de Friburgo, se organizou todo e um dia bonito, ensolarado, ele foi para o interior. Aí levou a família toda, levou malas, levou, enfim, estava todo feliz que era um feriado prolongado. quando ele chegou no local, o tempo já tinha fechado e chegou debaixo de chuva, debaixo de um temporal. Aí chegou o caseiro com um guarda-chuvinha humilde e aí ele irritado com aquela mudança de tempo, afinal, ele tinha se programado todo, aí começou a se queixar, a murmurar, porque o tempo não atendeu às suas expectativas, olha aí a normose da expectativa. Aí ele virou-se para o caseiro e falou assim, que tempo horroroso, que tempo feio. O caseiro, muito humilde, semi-analfabeto ou analfabeto, virou-se para ele e falou, doutor, o tempo não é horroroso, o tempo é chuvoso. Olha que lição. Então a gente aprende com as humílimas criaturas. Então o outro não é um opositor, o outro é um complemento, a gente está sempre aprendendo. Agora a gente tem que abrir a visão para isso. Temos que tirar o véu da nossa hipocrisia, como diz Jesus, a trave que está em nossos olhos, para não julgarmos o outro e sim aceitarmos o outro como um grande professor. Então esse homem de bem não alimenta rancor, não alimenta desejo de vingança, perdoa e esquece as ofensas. Olha que coisa e que tarefa para ser esse homem de bem. Por isso fizemos dois programas, não é, Sandro? porque é uma caminhada, não ter ódio, não ter rancor, perdoar. E esse sentimento que todos nós de uma certa forma trazemos. Não adianta fugir, não ser hipócrita, não, não tem esse sentimento de vingança. Temos sim, temos. A mágoa naturalmente ela se materializa em vingança. Agora, tem vários tipos de vingança. A gente se vinga por uma palavra, a gente se vinga por um olhar, a gente se vinga no corpo. Olha que coisa, não é? Nós vamos sofrer alterações físicas por conta da mágoa ainda impressa, insculpida no nosso psiquismo que gera vingança. A neurociências ela traz um trabalho maravilhoso mostrando as vias cerebrais. Então, a via cerebral do perdão é uma que gera alívio. A via cerebral da vingança é outra que não leva, às vezes, um alívio momentâneo pelo fato de você se vingar e você prejudicar aquele que te prejudicou. Mas depois há o retorno porque não houve a diluição, não houve a integração. É uma outra via nervosa que gera ansiedade de voltar a se vingar. Olha que coisa fantástica como a neurociências está nos trazendo contributos maravilhosos. Então, esse sentimento de vingança é algo que temos que nos alertar, porque a gente se vinga, às vezes, com um sorrisinho nos lábios. Eu costumo brincar, às vezes, mas é uma brincadeira muito real, que o espírita se vinga dizendo, está vendo, foi lei de causa efeito. Ou então, ele diz, o castigo vem a cavalo. É uma satisfação momentânea pelo fato daquele outro que te prejudicou estar sofrendo de alguma forma. Isso é uma vingança. Então, o homem de bem tem que trabalhar tudo isso, tem que ir diluindo e a diluição é exatamente o perdão. Porque a partir do momento que você perdoa, entendendo o outro, se colocando no lugar do outro, esse sentimento de vingança vai se esvaecendo. Eu costumo dizer que no nosso atual estágio, os sentimentos negativos, eles vêm. Os pensamentos negativos, eles surgem. Esse desejo de vingança, ele aparece. Ele aparece. O que acontece, o que nós temos que mostrar é dar o destino exato a esse tipo de sentimento. É o caminho que a gente vai dar para esse tipo de sentimento, não é isso? É a vontade, o livre-arbítrio de fazer as devidas escolhas. Eu não quero isso para mim, embora isso exista. Isso aí. Existe, chegou. Entendimento é importante. Chegou, é porque é nosso. Agora, o que a gente faz? A gente reprime isso tudo, recalca, deixa no inconsciente. Mas a nossa querida Nise da Silveira, psiquiatra junguiana, foi aluna de Jung que fundou o Museu do Inconsciente, que agora, através da Iraci, Noronha, lá do Rio de Janeiro, minha amiga, ela deu a sua primeira comunicação é o livro Reconstruindo Emoções, que nós estamos trabalhando lá no Fraternal toda terceira terça-feira. Ela diz que as sombras, diz a Nise da Silveira, que ela remodelou a psiquiatria brasileira. As sombras têm uma tendência a subirem. Quer dizer, elas fazem força de baixo para cima, ou seja, do inconsciente para o consciente. Então, elas têm que chegar na mente consciente, digeridas, sob censura. A censura é muito importante. A gente vai censurando pela nossa consciência para a grande resolução, que é a modificação do que está represado no nosso inconsciente. Então, o homem de bem, atendendo à frase de Jesus, que afirma que não devemos atirar a primeira pedra. Ele não julga, né? Exatamente. Oh, meu Deus, como isso é difícil. Já também é algo da nossa natureza a gente julgar. E, verdadeiramente, quando estamos julgando a crítica ferina, destrutiva, que não é a crítica construtiva, nós estamos julgando a nós mesmos. Por que será que Jesus falou que, na medida que tu julgares, tu serás julgado? Quem vai te julgar se não você a você mesmo? Então, vai chegar um determinado momento, normalmente, pela bendita dor que aperfeiçoa, que educa, que sensibiliza, como diz Léon Denis, a que você se julgue e, consequentemente, se arrependa. E daí vem a reparação dos seus erros. Isso é a lei da vida, isso é a lei de Deus. É um dos caracteres do homem de bem, da perfeição, ser de perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, quando a gente julga o outro, em verdade, a gente está julgando aquilo que está dentro de nós, que a gente projeta constantemente. São os nossos erros inconfessáveis que a gente vê no outro. Então, nós temos que, também, ter uma concepção, conhecimento a respeito disso. porque é essa questão do julgamento que está muito ligada, muito atrelada a quê? A reclamação. Então, a gente reclama daquilo que não nos convém, projetamos a nossa imagem no outro, do nosso lado negativo, das nossas sombras, e aí, então, fazemos o julgamento. E nos isentamos dos erros. Esse é o problema. A gente quer sempre ficar na condição de vítima, a vitimização. Porque se eu sou vítima, eu não sou culpado. Se eu não sou culpado, eu não vou me arrepender. E se eu não me arrepender, eu não vou reparar erro nenhum. Então, eu fico na zona de conforto de eu ser o quê? O espoliado, o ferido, o pobrezinho, o injustiçado, condição de vítima. e fico sempre culpando alguém. Eu tenho que encontrar um bode expiatório. Eu tenho que encontrar um culpado para as minhas dores, pois, afinal, eu sou vítima. Então, isso é uma condição, nós chamamos isso de auto-obsessão, terrível. Porque, enquanto estamos na condição de vítimas, jamais vamos fazer o autoconhecimento e a transformação que cabe. Porque eu sou o pobrezinho, eu sou o negado, eu sou o rejeitado, eu sou o abandonado, eu sou o desamado, eu sou um pobrezinho. Essa criatura jamais vai se modificar, enquanto não sair desse degrau deficiente da vitimização. O homem de bem tem que sair disso, tem que assumir os seus erros, tem que compreender os caracteres para chegar à perfeição. Caso contrário, ele vai ampliando, vai adiando o seu processo. Ele vai estar sempre nessa condição de sofrimento que, no fundo, ele gosta. Ele acaba gostando porque ele fica numa zona de conforto. Por que eu vou mudar? A mudança, já, para ele, gera um aspecto monstruoso. É o medo do desconhecido. o que eu vou encontrar? Será que eu vou ser amado? Será que eu vou ser querido? Será que as pessoas vão me aceitar? Será que Deus vai me aceitar? Então, a criatura fica na zona de conforto. A vítima. Essa é a realidade. Então, esse homem de bem, igualmente, tem que tratar os subordinados com bondade, benevolência e atendendo que são seus iguais perante Deus. Não é isso? Exatamente. O Livro dos Espíritos tem uma questão que fala sobre isso. Às vezes, o servente de pedreiro é tão importante quanto o arquiteto na construção de um edifício. Então, somos criaturas, não é, Sandro? Que estamos aqui, cada um trazendo uma correspondência, cada um no seu processo evolutivo, mas interligados. A visão moderna hoje, o novo paradigma, é exatamente o todo que compreende as propriedades das partes e não as propriedades das partes para compreender o todo. E, em verdade, diz o autor disso, que é o físico que eu admiro muito, o doutor Fritz-Jof Capra, que escreveu o tal da física, um livro muito conhecido, ele é um físico austríaco, então ele nos traz essa visão sistêmica da vida. Então, ele diz, em verdade, não existem as partes, existe o todo, tudo está no todo. E ele fala que estamos ligados por uma teia inseparável de relações. Então, o arquiteto está ligado ao servente de pedreiro que está ligado ao arquiteto. Nós estamos ligados a Deus que Deus está ligado a nós. Nós pertencemos a Deus assim como Deus nos pertence. Não é assim que Jesus falou, o reino de Deus está em vós? O que Jesus disse mais? Vós sois deuses, sejam perfeitos como perfeita o vosso Pai Celestial. Então, todos somos irmãos. Por que prejudicar o próximo se estamos ligados a ele de alguma forma? mas fulano mora lá no outro lado do planeta. Nós estamos ligados a ele pelas teias tênues do pensamento, pela lei da fidelidade. De alguma maneira, nós estamos ligados. Isso foi o que fez o Jung a entender o inconsciente coletivo. Os padrões da humanidade estão em nós também. aquilo que ocorreu lá no século X traz uma correspondência pela visão do inconsciente coletivo em nós. Porque nós não temos ideia da vastidão da nossa estrutura espiritual. O que é o Espírito? Nós não sabemos ainda. É uma fagulha, uma centelha divina. Então, essa estruturação espiritual, como ela é? Apenas sabemos que ele existe, o Espírito, e que atua na matéria através do perispírito. Sandro, temos muito que aprender aí. Muita coisa. Esse campo indevassável do Espírito. Aliás, a gente entende muito pouco do corpo. Como é que nós vamos nos outorgar conhecedores do Espírito se nem sabemos como esse Espírito é formado? Apenas sabemos, dentro da visão da doutrina espírita, que é uma fagulha, uma centelha divina. Bom, assim encerramos, meus irmãos, esse tema que nós fizemos em dois programas, o Homem de Bem, agradecendo aqui a disponibilidade do Dr. Zé Henrique, nosso sócio, nosso amigo, que nos trouxe ensinamentos tão importantes para a nossa reflexão. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu costumo dizer que a postura que temos que adquirir, Osanda, é de aprendizes. Porque, como diz Sócrates, a grande sabedoria é o saber que não sei nada. Nós estamos ainda engatinhando nesse conhecimento. Os Espíritos nos falam sobre isso. Que o que sabemos ainda é uma ínfima molécula diante da sabedoria maior. da sabedoria divina. Mas uma coisa é certa. Nós já temos o caminho. Creio que já estamos no caminho. Nós somos missionários dentro da nossa doutrina até em trazer o conhecimento mediante um estudo. Ainda parco nas suas ideias, mas que já trazem um grau de profundidade para o nosso entendimento. Então, eu só tenho agradecer e cada vez estudar mais, cada vez me aprofundar mais e trazer isso para os queridos irmãos, para que as mentes se desanuviem, para que as mentes se abram, para a compreensão e para o estudo sério que traz também no seu bojo o braço científico fundamental para compreender a doutrina espírita. A ciência está sempre avalizando a doutrina espírita. Então, meu muito obrigado pela oportunidade, que é uma grande oportunidade de estar aqui neste programa. Graças a Deus. Nós é que agradecemos, doutor. E a vocês, meus irmãos, fica aí um resumo desses dois programas que nós falamos aqui, que o doutor Zé Henrique falou sobre o homem de bem, que nós temos aí uma oportunidade de recomeçar todos os dias. Então, um muito obrigado, um bom dia, um boa tarde, um sorriso no rosto, um aperto de mão. Não se nega a ninguém e isso traz a muitas pessoas uma mudança de comportamento e uma felicidade enorme. Muita paz a todos e até a próxima semana. Estes e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. tchau, tchau.